Olá, meus amores! Bom dia, bom dia! Hoje é domingo de Páscoa e eu tô aqui, ó, ainda na minha caminha que eu reservei pra hoje. Arrumar meu cabelo, testar um método da fitagem nele. Eu vou lavar meu cabelo, testar fazer essa fitagem, tentar aprender. E também vou tá fazendo minha epilação e resolvi compartilhar com vocês. Então, espero que vocês gostem. Já deixe seu like e vem comigo! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Mônica Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal! Pessoal, vocês devem achar estranho algumas vezes que eu apareço aqui com a minha alimentação. Mas é porque a primeira refeição do dia, o de jejum, é importante que ele não tenha açúcares, carboidratos, que vão se tornar em glicose, né? Açúcares no nosso organismo. Quando a gente acorda, a gente acorda com o corpo bem receptivo pra alimentação. Então, quanto mais nutritivo for o alimento, você usar de uma proteína, uma boa gordura na sua alimentação, evitar colocar açúcar logo cedo. E talvez você diga, não, mas eu não tomo café com açúcar. Mas se você come o pãozinho ou tapioca, alguma outra coisa que vai se transformar em açúcar no seu organismo, então é bom evitar. Isso ajuda muito no emagrecimento. Bem, gente, agora vamos nós, né, lavar esse cabelo. Espero que eu consiga mostrar tudo direitinho pra vocês. Vocês estão vendo que eu estou aqui na banheira? Inclusive, é uma sugestão pra... Então, você lava o cabelo em separado e depois você toma banho. Porque você pode lavar o cabelo com água menos quente. Porque água muito quente, a gente já sabe que danifica o cabelo, né? Outra coisa que eu também costumo fazer é colocar o shampoo misturado em água antes de aplicar no cabelo, porque ele fica mais fluido. Ai, como é que linda! E consegue penetrar melhor, chegando no couro cabeludo, e a gente pode limpar. O shampoo que eu uso é esse. Me ajuda a tratar, hidratar o cabelo. Isso fica bem aquoso, porque aí eu consigo aplicar diretamente no couro cabeludo. Eu não costumo usar outro tipo de shampoo, mas eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto. E a recomendação é que você faça o rodízio de shampoo, que é saudável. Muitas pessoas usam o mesmo shampoo até acabar, depois compram outro. É o que eu tenho aprendido. Eles recomendam que você tenha uns 3, 4 tipos de shampoo. Quando eu digo shampoo, eu digo shampoo e o condicionador. Porque aí você pode ter um, como esse meu, que é um shampoo mais nutritivo. Você pode ter um neutro, que ele vai estar limpando profundamente o seu cabelo, tirando todo e qualquer resíduo. Você pode ter um mais de hidratação. Depende, por exemplo, se o seu cabelo é muito fino, você pode ter um para cabelo mais fino. E aí, cada vez que você for lavar, você lava com um desses diferentes. Agora, entendendo melhor, eu tenho que comprar outros produtos, mas que tenham funções diferentes. Para que eu possa estar alternando entre esses shampoos e oferecendo outras coisas ao meu cabelo, fazendo a limpeza mais adequada e tudo. Por exemplo, se a pessoa tem cabelo tingido, pintado, ela deve ter um para isso. E aí ela vai alternando entre os shampoos. Cada lavagem, ela vai alternando entre eles. Eu vou fazer da forma que eu sempre faço, eu gosto muito. Eu sempre uso a máscara. Temos que ter cuidado para não ficar tempo demais e acontecer o feito rebote. Porque se a recomendação do fabricante usar apenas 3 minutos é porque já foi testado, comprovado. Então, é importante que se obedeçam o que manda aqui. E ele diz que pode ser usado após o shampoo. Por isso que eu vou usar. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou passar no comprimento. Então, eu vou aproveitar agora e por uns 3 minutinhos, eu vou fazer esse movimento aqui. Porque dá uma suave aquecida e vai fazer com que penetre melhor os nutrientes da máscara no cabelo. É importante que você consuma os legumes, as frutas todos os dias, para que você tenha um aporte bom das vitaminas do complexo B. A biotina é maravilhosa para o cabelo e a vitamina B7. E nós podemos encontrar muito dessas vitaminas também em ovos, abacate, em nozes, castanhas. Então, agora eu vou tirar o excesso, vou passar o condicionador, que é para poder fechar agora as cutículas e manter esses nutrientes aqui dentro do cabelo. E eu estou passando agora aqui para fechar as cutículas e dar uma equilibrada no pH. E onde está o cabelo da pessoa? Sumiu! Mas qual é a novidade de hoje? A novidade de hoje é que eu vou tentar fazer os cachinhos mais definidos. Para isso, eu comprei esse. Ele diz que tem extrato de bambu, que é altamente nutritivo, né? E tem esse filoxane. Esse filoxane, ele vai fazer com que haja, no caso do meu cabelo, que é muito fino, ele haja como um espessante no meu cabelo, deixando ele com aparência de ser um cabelo mais encorpado, mais grosso e com isso ele fique mais forte, com maior definição e resistente às agressões exteriores. É um creme de pentear para fazer com que seus caracóis fiquem bem definidos. Mas vamos lá ver se essa fitagem funciona. Se eu vou saber fazer, pelo menos. E qualquer coisa, se vocês quiserem me dar algumas dicas, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, eu posso testar coisas novas que vocês indiquem aqui para mim. A gente tem que parar de ficar procurando produtos milagrosos, temos que fazer o necessário. Mas, se quer um milagre, se quer ver um milagre acontecer, mude a sua alimentação. Eu tenho playlists aqui completas, falando sobre a importância, o que devemos consumir. Playlists, a pele é aquilo que comemos. Então, também serve para cabelo, unhas, é para tudo, gente. Pelo que eu entendi a fitagem, é isso, fazer fitas. Fazer, ó, fitinhas no seu cabelo. Então, você põe assim entre os dedos. Você faz isso? É assim mesmo que se faz, gente. Por favor, me dêem dicas. Lembrando, gente, que eu nunca fiz a primeira vez. Estou tentando para ver se meus cachinhos, minhas ondulações, ficam mais bem definidas. Amores, vejam só como é que está o meu cabelo. O que eu gostei é porque as pontas que ficavam bem finas, agora as pontas estão mais encorpadas. Mas, acho que o meu cabelo ficou um pouco bagunçado. Mas, eu acredito que seja o seguinte. Eu coloquei pouco produto, então não deu aquela encorpada, não definiu tão bem. E, também, eu mexi muito no meu cabelo. Principalmente essa parte, ó, se você observar, os caracóis não estão feitos. Então, o certo é você preparar, fazer seu cabelo e deixar ele quieto até secar. Vou aqui mostrar para vocês como está o cabelo. Veja só, está com brilho, com as ondulações que ele tem, que ele é um cabelo ondulado. Ele está precisando de um corte, tirar essas pontas. Mas, amei o resultado. Veja que brilho, maravilhoso. E agora, o que vamos fazer? Vamos continuar os cuidados. E eu vou mostrar para vocês as máquinas que eu tenho aqui. Bem, esta é a minha epiladora em rolon, muito bom para estar epilando as pernas. E esta aqui é a minha panela de cera. Excelente para virilha, axila e também fazer o buço. Eu quero mostrar para vocês também essa daqui, que são essas bandas, para fazer o buço. É muito prático e é o que eu tenho usado mais. Então, vamos começar pelo buço. Aqui está a banda. Esse lado arredondado aqui é onde eu vou abrir. Como a gente faz? Põe da metade para cá, do nariz, né? Para cá. E na direção do crescimento do pelo. Então, eu vou colocar. Pronto. E o ideal é que eu puxe em um único movimento próximo à pele. Devo segurar aqui esta aba. Puxar bem a pele. E agora, em um único movimento. Está cheio de pelinhos. Vou fazer mais uma vez. Agora, um pouco mais para cima. Puxar bem a pele. E prontinho. Um lado já foi. Agora é só fazer no outro. E agora, para tirar o excesso de cera que ficou aqui na pele, eu gosto de usar, como você já conhece aqui meu potinho, né? Do óleo de coco. Eu passo ele, que ele já tira o excesso da cera. E também já hidrata a pele, já cuida, tira toda a cera e a pele já fica bem cuidada. Olha, gente. Essa daqui é a cera. Ela vem assim para eu colocar lá na panela, aquecer e derreter. Mas hoje eu não vou usar. Vou usar apenas essa daqui, que é a depiladora em rolô. E essa cera aqui, que é de mel. Então, essa que eu vou usar nas minhas pernotas. Vocês podem ver que eu tenho poucos pelos. Então, eu vou agora tirar esses pelos. E depois a gente vai ver o resultado. Vai ficar bem melhor. Pronto, gente. É muito simples. Aqui está a depiladora, né? Em rolô. Aqui tem o rolô, né? O cartucho. Você põe aqui dentro. Fechou e liga. Opa, aqui não. Ele liga aqui na energia. Espera agora aquecer para aplicar na perna. Com o rolô, eu uso, no caso, essas bandas aqui, ó. Vocês vão ver agora como é que eu faço. E é assim, gente. Coloca. Você alisa na direção que o fio cresce. Nasce e cresce, né? Aqui eu seguro um pouquinho para dar apoio, né? Na pele. E puxo junto à pele. E sai tudo. Sempre lembrando de começar de baixo para cima. Vou deixar só o resultado. Sem pelos. E agora, para finalizar, eu vou usar aqui esse gel de aloe vera. Mas também você pode estar usando o óleo de coco, o óleo de amêndoas. Qualquer um assim, que vai ajudar a tirar a cera da pele. Assim também como acalmar e hidratar. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para me ajudar. Comenta aqui embaixo. Me dá sugestões. Se eu deixei alguma dúvida, faz a pergunta aqui que eu vou adorar responder vocês. E aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.